Oi e aí meus queridos do canal Ângela de Rula Receita, tudo bem com vocês? Espero muito que sim gente! Voltando aqui hoje para preparar mais uma delícia com vocês, hoje eu vou fazer uma torta salgada de atum mas essa receita é muito versátil hein gente, você pode trocar o recheio, você pode fazer de presunto e queijo, frango desfiado, sardinha e até de legumes, todos os recheios ficam maravilhosos tá bom? E você aí que não é inscrito no meu canal, não perca tempo, desce aqui embaixo, se inscreve e já deixa o like no vídeo. Bora lá então preparar essa delícia! A nossa receita de hoje, vamos começar pelo recheio, que também é bem fácil, é só misturar. Aqui eu vou usar duas latinhas de atum, eu sempre gosto de usar em óleo, escorri o óleo e vou colocar aqui. Olha, escorre o máximo de óleo que você conseguir e também você pode usar o atum de sua preferência tá? Se você gostar daquele mais natural, também pode usar. E lembrando também que essa torta você pode usar frango, sardinha, presunto e queijo, legumes, o recheio pode variar bastante aí conforme o seu gosto. Eu dou uma soltada aqui nesse atum, pra ele ficar mais separadinho, pra ele misturar bem com os outros ingredientes. Que esse aqui eu usei aquele sólido, sabe? Que ele vem mais em pedacinhos. Bem gostoso, o cheirinho também, né? Hum, já sobe aqui, é bem gostoso. Vou adicionar aqui, uma cenoura pequena ralada, e também eu deixo aqui na descrição do vídeo, todos os ingredientes em gramas, tá? Quem gosta de pesar certinho, é só ir lá pegar. Meia cebola, bem picadinha. Adicionar aqui, fiquei bem miudinho, quem não gostar não precisa pôr. Aí aqui os ingredientes vai colocando conforme o seu gosto. Não gosta de cenoura, não precisa colocar cenoura. Uma latinha de milho verde, escorri, tá? E lavei. Eu sempre gosto de lavar essas coisas que vem na latinha, que daí sai um pouco do sódio, aquela água que vem. Uma latinha. Dois tomates picados, sem sementes. Também vou colocar aqui, e vamos misturando. Vou colocar uma pitada de sal, o sal sempre é a gosto na receita, tá gente? Vou colocar uma pitada, no final eu provo como está. Uma pitadinha aqui. E também aqui vou colocar cebolinha, salsinha e orégano a gosto. Aí aqui você pode adicionar também o temperinho que você gosta na sua torta salgada. E aqui, gente, simplesmente misturar. Misturar bem, pros ingredientes ficarem bem, sabe? Espalhados. Misturar bem, reserva, que agora a gente vai fazer a massa, que também é super fácil. No liquidificador é só bater. Já misturamos bem o recheio, reservei ele ali. E agora aqui, ó, no copo do liquidificador, vamos fazer a massa, gente. Super fácil também, é só bater. Vou adicionar aqui, ó, dois ovos, dois ovos inteiros. Vou colocar uma xícara de leite. A xícara que eu estou usando nessa receita é de 200 ml. Meia xícara de óleo, o óleo de sua preferência. Vou colocar aqui também uma colher de cafezinho de sal, tá? Depois a gente prova no final se tá bom de sal. Enquanto eu estiver batendo essa mistura aqui, eu vou acrescentar com o liquidificador ligado, duas xícaras de farinha de trigo, deixar misturar bem. E bem no finalzinho, vou adicionar uma colher de sopa de fermento químico para bolos. Massa pronta, gente. Olha só a textura. Se por acaso ficar pesado para o seu liquidificador bater, você pode acrescentar um pouquinho mais de leite, tá? Depende do liquidificador, apanha um pouquinho. Mas é uma massa bem molinha, tá? E se por acaso também você não tiver o liquidificador, dá para fazer essa massa aqui, ó, na mão, tá? Vai misturando, vai batendo, vai ficar tudo misturado. Não tem segredo. Bem misturadinha, agora vamos começar a montar a torta salgada. Olha só. Vou colocar a metade da massa. Espalha bem aqui. E essa forma está untada com margarina e farinha de trigo. E as medidas dela é 23 por 33. E aqui em cima a gente já vai colocar o recheio, né? Bem gostoso, olha. Prova tanto o recheio quanto a massa no sal, tá, gente? Que sal é a gosto. Vou colocar todo o recheio aqui, ó, espalhando bem. Tá tão cheiroso esse recheio, gente do céu. Dá vontade de comer assim. Esse recheio aqui com macarrão também fica maravilhoso, né? Quem gosta de sardinha e atum vai me entender aí. Dá vontade de comer ele assim, ó, puro. Vou colocar tudo aqui, gente. Recheio bem distribuído. E aqui você pode pegar a colher, olha, e ir afundando o recheio. É até bom que essa massa de baixo entre um pouquinho do recheio, que ajuda a prender o recheio na hora de comer, não começa a cair. E aqui eu vou colocar também 100 gramas de mussarela, tá, gente? Quem não tiver, não precisa pôr. Vou colocar porque eu tenho aqui e também fica muito gostoso. Vou colocar ele por cima. Só algumas fatias, ó. São cinco fatias apenas. Aí se você quiser colocar mais, você coloca mais. Ou quiser colocar também outro tipo de queijo, também pode. E aqui por cima do recheio, vou colocar a outra metade da massa. Vou distribuindo aqui, ó, fechando esse recheio. Distribui bem essa massa, vai alisando aqui, ó, por cima. Pra sua torta ficar bem retinha, bem bonita. E essa última camada fecha o recheio. Bem gostoso. Distribui bem. Bem fácil essa torta, né, gente? E vocês não imaginam como é gostosa. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, dá pra fazer de frango, presunto e queijo. Sardinha, que não tiver o atum. Que deliciosa, gente. Legumes. Dá uma infinidade de recheio. E sempre fica muito gostoso. E aqui por cima, pra dar uma decorada, eu vou colocar fatias de tomate. Também é opcional. Vou colocar aqui, daí quando ele assar, vai ficar bem douradinho e bem bonito. Olha só. Vou colocar aqui. Seis fatias. E por cima, vou salpicar orégano. E é só levar no forno, gente. Como eu falei pra vocês, pré-aquecido. Um forno bem quentinho, até ela ficar bem douradinha. Após 40 minutos de forno, e olha só que lindeza, gente. Bem douradinha. Chegou, ó, soltar da lateral da forma. Hum, que cheiro gostoso. E chegou a hora mais esperada, né, gente? De um vídeo de receita. A gente conferir, olha, como ficou a textura, o cheiro, gente. Eu queria passar pra vocês através aqui do vídeo, mas não dá, né? Porque, ó, que cheiro gostoso que tá essa torta. Vou cortar um pedaço bem bonito aqui, ó. Pra conseguir tirar e mostrar pra vocês como fica gostoso. No cortar aqui, você já vê, né, que a massa tá maravilhosa. Deixa eu tirar aqui um pedaço bem bonitão. Já tô com água na boca, gente. Eu adoro a torta salgada. E você aí, gosta? Qual o seu sabor preferido? Deixa aqui pra mim. Você gosta mais de frango? Assim, com sardinha? Olha só, gente. Que pedação, hein? Tirei um pedaço bem bonito só pra mostrar pra vocês, ó. Olha só, bem de pertinho. Bem recheada. A massa fica fofinha. Não fica aquela massa pesada. Aquela massa bem gostosa, ó, a lateral dela. Ai, gente, que delícia. Faço aí pra família inteira, que todo mundo vai adorar. Eu tenho certeza. Façam e depois voltem aqui me contar. E se por acaso você não é inscrito no meu canal, já aproveita, hein? Desce aqui embaixo, se inscreve, ó. E já deixa o like no vídeo. Tá bom, gente? Um beijão e até a próxima receitinha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto